Caríssimos irmãos, boa noite para todos, que Jesus possa nos abençoar, que possamos nessa noite, como de costume, estarmos integrados nas vibrações do bem, da fraternidade e da caridade operante, que possamos, então, juntos, abraçados no ideal de servir, dentro dos projetos do aprimoramento, entrarmos em ressonância ou em consonância com as expressões crísticas. Portanto, que o cristianismo se faça agora e sempre. Hoje, conforme delineado pela coordenação da sala, nós vamos trabalhar com a Revista Espírita, que foi organizada por Allan Kardec, especificamente no ano de 1861, no mês de junho. E o tema que nós vamos trazer é a Ocupação dos Espíritos. Então, nós vamos iniciar trazendo o próprio texto que foi publicado por Allan Kardec, de um Espírito familiar que se autoproclama Marcillac. Iniciamos o texto e vamos comentando gradativamente. A Ocupação dos Espíritos, de segunda ordem, consiste em se prepararem para as provas que terão de passar, por meditações sobre suas vidas passadas e por observações sobre os destinos humanos, seus vícios, suas virtudes e o que os pode aperfeiçoar ou levar a falir. Os que, como eu, têm a felicidade de ter uma missão, delas se ocupam com tanto zelo e amor, quanto o progresso das almas que lhes são confiadas, lhes é contado como mérito. Assim, esforçam-se por lhes sugerir bons pensamentos, ajudar os seus bons impulsos, afastar os Espíritos maus, opondo sua suave influência às influências nocivas. Essa ocupação interessante, sobretudo quando se é bastante feliz para dirigir um médium e ter comunicações diretas, não desvia o cuidado e o dever de aperfeiçoar-se. Aqui nós já vamos encontrando no primeiro parágrafo a definição, a apresentação deste companheiro, deste amigo espiritual, que vem fazer uma alusão à ocupação dos Espíritos no mundo espiritual e ele vai tocar no ponto que envolve os Espíritos da segunda ordem. E quando ele fala da segunda ordem, para nós que estamos começando no estudo, vale relembrar que no capítulo primeiro, da segunda parte do livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma classificação feita por Allan Kardec aos Espíritos, que ele intitula Escala Espírita. Então nós temos, Kardec didaticamente classifica os Espíritos em três ordens. A segunda ordem na qual este companheiro se refere, envolve aqueles Espíritos que já são classificados como Espíritos bons. Quais são as características desses Espíritos? A predominância do Espírito sobre a matéria, o desejo do bem. Suas qualidades e poderes para fazer o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua cadecoria, os traços da sua existência corporal, quer na linguagem, quer nos hábitos, entre os quais se encontram mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam classificados na primeira ordem de Espíritos perfeitos. Nós estamos lendo um pequeno trecho da questão 107 do Livro dos Espíritos, apenas para nos situar. Por quê? Quando este companheiro vem definir para nós que a ocupação dos Espíritos de segunda ordem no mundo espiritual consiste em preparar para as provas que terão de passar, ele já inicia a fala, além de nos posicionar no entendimento quanto à condição destes, ou seja, Espíritos que estão numa condição razoável, que já se propõem a trabalhar no bem para que o bem venha sobrepor às dificuldades, este companheiro também vem no primeiro parágrafo definir para nós que quando no mundo espiritual, quanto Espíritos errantes, nós passamos, por processos preparatórios, por processos preparatórios, de um valor extraordinário, aonde participamos de atividades, de cursos, de tarefas que venham a nos estimular para o processo do retorno na carne, para passar por provas. Essa primeira frase já pode nos conduzir numa senda importante dentro das reflexões da noite. porque é no plano das provas, é no campo operacional da reencarnação que o Espírito efetivamente vai fixar aqueles valores que efetivamente hão de promover a sua a cese, o seu crescimento na escala espiritual. Porque nós temos aprendido com Allan Kardec e com os Espíritos abalizados que vieram depois dinamizar o conteúdo kardeciano, como por exemplo André Luiz, que na Terra, a partir do momento em que nos veiculamos aos processos de socialização, de sensibilização, de intercâmbio, no momento em que vamos viver os processos desafiadores, é que nós vamos ter a oportunidade de apresentar conteúdos assimilados, projetos estabelecidos para que nas atitudes, na operação do dia-a-dia, nós venhamos, dentro do mecanismo da rotina, fixar o que antes era apenas uma lição, uma informação. Como numa escola, nós recebemos os ensinamentos, lemos os livros, participamos dos debates, mas chega o instante que nós temos que fazer as provas, nós temos que fazer os testes, que vão verificar efetivamente se nós assimilamos o conteúdo da verdade. Então, quando, por exemplo, na questão 132, Kardec questiona sobre o objetivo da reencarnação e os Espíritos respondem que Deus impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir, fica assim muito claro para todos nós, por mais que alguns possam discordar, que no mundo espiritual, nós abrimos o campo mental para filosofarmos, para discutirmos, mas é no mundo das provas, é no campo dos desafios da Terra, é que nós vamos, como que envolvidos na engrenagem das forças da natureza, implementar ou não aquele conteúdo no espaço e no tempo que nos propusemos a realizar, a fazer, a construir. Então, antes de continuarmos no texto, apenas para elucidar, para clarificar, nós, quando desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual para continuar um processo que foi interrompido antes da nossa reencarnação, do envolvimento no mundo verdadeiro com aqueles que são os grandes tutores da nossa jornada, trabalharmos numa ambiência de tranquilidade para como que dar uma interrupção nos desafios, porque há tempo de semear como há tempo de colher. Agora, cabe também observarmos que nem todos os espíritos no mundo espiritual estão na condição de refletir com profundidade sobre as próprias injunções do caminho ou nas verificações das experiências vividas na Terra, porque isso vai depender daquela posição espiritual que o indivíduo desencarnou, na sua maturação, na sua condição de compreensão. Portanto, os espíritos mais atrasados costumam a ser trazidos para a reencarnação quase que, vamos dizer assim, num espaço de tempo muito curto, porque a interrupção do processo de fixação dos caracteres na Terra não pode sofrer a solução de continuidade. Agora, à medida em que o espírito vai como que ganhando mais entendimento, é necessário, é imprescindível que ele possa reciclar, que ele possa ser matriculado em frentes diferenciadas, convivendo com corações que não estavam a ele vinculados na Terra ou reencontrando outros amigos que, pelo próprio mecanismo da reencarnação, a convivência foi interrompida para que a fixação de novos projetos se faça de uma forma eficiente, de uma forma qualificada. Então, continuando. Preparam para as provas que terão de passar por meditações sobre suas vidas passadas e por observações sobre os destinos humanos, seus vícios e suas virtudes. Aqui também vai uma ponderação. Quanto mais desenvolvido é o espírito, no mundo espiritual, mais ele vai tendo como que acesso a experiências pregressas que ficam adormecidas dentro do mecanismo do nosso inconsciente para que, a partir do momento em que ele vai acessando as suas dificuldades e as suas potencialidades, ele é auxiliado nas suas meditações e nas suas reflexões a se apresentar como um bom soldado para o seu comandante para realizar aquela obra dentro do seu próprio mecanismo psíquico, aquele trabalho que venha engrandecê-lo a cada passo. Obviamente que, se apoiando nas virtudes, a nossa tendência como espíritos é sempre catalogar os nossos vícios para que eles possam ser cada vez mais potencializados e se tornarem estas virtudes que vão favorecendo a nossa caminhada na direção da perfeição. Uma outra fala do benfeitor, do amigo, é que, dentro destas reflexões, no mundo espiritual, nós também somos levados a refletir nas possibilidades de acerto e nas nossas possibilidades de queda. Nesse momento, nos recordamos e convidamos os nossos amigos a acessarem o livro Missionários da Luz, psicografado pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, obra essa que André Luiz vem trazer para nós um estudo aprofundado sobre o mecanismo da reencarnação e, principalmente, no que reporta ao planejamento da mesma. ele cita, por exemplo, a reencarnação, no primeiro momento do livro, a volta do espírito, que é chamado de Sejismundo. E Sejismundo, que viveu um drama no passado com aqueles que viriam a ser seus pais, passa por todo um mecanismo de aprendizado no mundo espiritual e co-participa do seu projeto de reencarnação, aonde, junto com seus benfeitores espirituais, tem informações sobre a sua própria estrutura em nível orgânico, a fisiologia que ele, efetivamente, como espírito, vai receber, como aquele vaso de responsabilidade, a sua possibilidade de manifestação e, também, ele passa por um estágio aonde os espíritos mostram aquele campo, aquelas experiências que viriam à tona a partir da convivência que ele teria com os seus pais, com a sua irmã e os demais membros, os demais amigos da família e outros que viriam no tempo e no espaço, para que ele pudesse ter informações sobre aonde ele poderia falhar, aonde estaria aquela condição, aquela possibilidade de um teste mais contundente, que iria, efetivamente, dar a ele a oportunidade de dizer a que veio. Portanto, isso fica para nós como uma reflexão extremamente consoladora, meus irmãos. Porque, muitas vezes, quando aqui na Terra nós estamos diante dos nossos limites e como, por exemplo, agora que nós estamos tendo acesso ao conteúdo espírita que revela as leis da natureza, as injunções do caminho, a diretiva divina, a misericórdia do Pai, nós devemos apreciar o Consolador Prometido como um projeto que venha nos auxiliar e nos apoiar. E, muitas vezes, o que nós temos visto na prática é que, por mais que nós estudamos, nós nos inchamos de informações doutrinárias, mas, na hora do testemunho, da prova, a nossa tendência, muitas vezes, é esquecê-lo na gaveta, mais distante das nossas possibilidades de acesso. E, com isso, muitas vezes, nós até favorecemos que as doenças do sentimento nos visitam. Há, muitas vezes, a vida bate na nossa porta para nos tirar o conteúdo, para afastar a facilidade. Muitas vezes, a vida nos tira corações que amamos, nos tira o emprego ou dinheiro, nos tira a saúde, se eu posso, assim, me expressar. Muitas vezes, a vida leva corações que amamos para o mundo espiritual. Muitas vezes, a vida nos apresenta corações outros que viram as costas, que traem. Muitas vezes, o indivíduo investe e o filho não responde. O patrão espesinha. Não é mesmo? As dificuldades que se perde aqui na infinitude das nossas próprias limitações. E nós julgamos por alto e nos rebelamos, nos entristecemos, caímos na depressão. Eu deixo até de ir na tarefa espírita. Hoje, eu escutei um irmão dizendo assim, ah, eu estou tão triste que eu não vou à reunião mediúnica. Aí, eu disse, refleti comigo mesmo, porque tem hora que você não pode falar, né? Meu Deus, mas por que que tu está triste? Você tem uma reunião mediúnica na qual você poderá trabalhar esses aspectos da sua tristeza? E você vai deixar de ir? Será que você está julgando que o trabalho mediúnico precisa de você feliz? E que nós, espíritas, estamos acima da dor? Não. Nós, como médiuns, como trabalhadores, como coordenadores, somos os maiores necessitados. E por isso é que nós temos a casa espírita e não podemos abrir mão da tarefa nesta. Porque o consolador prometido vem nos atender em primeiro momento. O médium que julga que vai ajudar a entidade sofredora, ele está errado. porque primeiro ele vai ajudar a entidade sofredora que está dentro dele mesmo. E obviamente que no momento em que nós temos a oportunidade de verificar os benfeitores cuidando destes que sofrem, nós temos a oportunidade de ver que a nossa dor é diminuta. Nós temos a oportunidade de nos sensibilizar e até pela nossa já condição de tender ao bem, tender, viu gente? Tender. A gente acaba até esquecendo das nossas dores para ajudar do semelhante. Não é mesmo? Então nós somos os grandes beneficiados sem privilégio, mas por necessidade dentro desse mecanismo. Então devemos observar que a vida quando bate para nos mostrar os limites, é exatamente aquele ponto que lá no mundo espiritual nós nos colocamos, batemos continência para os nossos coordenadores e afiançamos e colocamos naquela possibilidade, naquela condição de eu preciso da tarefa, eu peço ajuda, mas eu preciso de ir para a terra. E chega aqui a gente esquece, não podemos. Então vocês me perdoem, eu até esqueci um pouco o texto aqui, estou refletindo com vocês, porque esse é o meu drama. Eu não posso esquecer das minhas lutas. Eu estou falando de espiritismo na sala com vocês, eu não estou fazendo uma palestra, eu estou sendo um intermediário dos benfeitores e falando para mim mesmo um conteúdo, porque essa sala é um mundo espiritual em potencial, não é mesmo? Como aqueles espíritos que estão ocupados no aprendizado lá no mundo espiritual, esse momento nós estamos encarnados, mas nós estamos aqui em um ambiente espiritual de aprendizado. E quando fecharmos a sala, terminarmos a atividade, o que vai acontecer? Nós vamos ter que voltar e enfrentar os leões ou temos que ir para o jardim e cuidar das rosas, porque este é o mandato que o Senhor nos confiou. Então, nós citamos André Luiz falando de Sejismundo, porque todos nós no nosso projeto reencarnatório temos as nossas possibilidades de quedas. E isso faz parte da conta. Isso está dentro da própria estrutura da contabilidade. E quando cairmos, sabendo que a gente poderia ter caído, o grande momento não é se revoltar ou ficar com excesso de escrúpulo, se julgando o último dos moicanos ou o incompetente e não agir, devemos levantar os joelhos desconjuntados, como nos ensina Paulo de Tarso na sua epístola, e caminhar de novo na direção do novo mundo, da nova alvorada dos tempos da regeneração. Agora, nós temos possibilidades de acerto, então nós temos que contar com essas possibilidades também, sabendo que se a gente trabalhar dentro de um potencial ou de um percentual de possibilidades e investindo e prestando atenção nessas conquistas, a gente acaba esquecendo um pouco também daquelas áreas de atuação que a gente não foi tão bem sucedido. Portanto, quando Kardec se torna instrumento da espiritualidade superior para trazer, por exemplo, o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo intitulado Fora da Caridade Não Há Salvação, ele vem nos mostrar que nosso foco deve ser a luz do bem. Parece pleonasmo, não é? Mas é a luz enquanto temos luz, porque a luz do bem pode se tornar fugidia a partir do momento que a gente não investir nela, que a gente esquecer da necessidade de estar conectados com ela. por isso precisamos de ler, o Evangelho segundo o Espiritismo está do nosso lado, as obras que interpretam o Evangelho como as de Emmanuel estão sempre na nossa cabeceira, a nossa tarefa, a convivência com os amigos espíritas é muito importante, as nossas orações que é um bálsamo irrigador para as nossas necessidades devem ser soberanas na nossa condição de aprendizes para que a gente esteja conectado com o Cristo, para que o Cristo nos inspire a agirmos como Cristos ou agirmos de sorte que o Cristo fale por nós, o nosso potencial divino. Não estou falando apenas da nossa condição de médiums dos Espíritos para agir no bem, que é uma condição que não podemos abrir mão, mas é sermos médiums de nós mesmos, aprendermos e nos potencializarmos na poeira dos tempos que se perdem nos tempos dos sóis para que um dia, para que um dia nós sejamos um só com Deus. Não é mesmo? E o Cristo reger o destino das nossas vidas. Não é mesmo? A nossa irmã Sandra está dizendo no chat que vai dormir porque agora é uma hora da madrugada. Sandra, que Deus te abençoe na cidade que você está que nós não sabemos, mas Sandra, receba o nosso abraço e as nossas vibrações para que você tenha uma noite linda na mais bela cidade ou uma das mais belas cidades da Itália. Você é de Nápoles, não é isso? Estou vendo no chat, não é? Então receba essas vibrações do bem e quem sabe você volta para a sala após o repouso do corpo físico, você volta em espírito. Mas continuando, e quando nós como espíritos vamos nos preparando para depois retornarmos à Terra, é necessário que uma das ocupações é nos tornarmos benfeitores. É isso, Juarez? Não sei se agora eu cheguei aonde você esperava. Até para a gente entender o papel dos espíritos na nossa vida. Os nossos benfeitores que nos inspiram para que nós nos tornemos médiums, médiums do bem. Porque de repente, vocês já pararam para pensar? Juarez, você que já é um benfeitor aqui na Terra, você já parou para pensar que você fez um treinamento para ser benfeitor lá no mundo espiritual? Quantos corações que você deve ter inspirado? Inspirado, como inspirado você está agora pelo seu benfeitor espiritual para agir no bem? E como que os espíritos agem na nossa vida nos ajudando? Nos influenciando positivamente. Olha a frase do primeiro parágrafo. Assim, esforçam por sugerir bons pensamentos e ajudar os bons impulsos. Porque ajudando a nós, os benfeitores, nos bons impulsos, nós vamos automaticamente afastando os maus espíritos. E como que nós afastamos os maus espíritos? É nos tornando homens de bens. Porque nos tornando homens de bens, aquele mau espírito que está dentro de mim, ele passa a ser um espírito aprendiz que há de se tornar um discípulo do Cristo. E se eu trabalho com o meu próprio espírito, para que o meu espírito se torne um espírito conectado com Jesus, com os benfeitores espirituais, aqueles que estão, espíritos, vibrando comigo no mal, porque o mal, o que é o mal? É a ausência do bem, aqueles que estão sintonizados com as atitudes equivocadas, eles acabam sendo como que também evangelizados, inspirados, eles são automaticamente envolvidos nos planos do redirecionamento, da reeducação. Com isso, o bem esparge, vem daquele que nos ajuda, nós incorporamos o bem, vamos trabalhando no bem dentro de nós e automaticamente dentro dessa cadeia alimentar, se eu posso assim dizer, o alimento nutriente que é o amor vai sendo espargido em todos os lugares que a nossa mente puder trabalhar, não é mesmo? Agora, se vocês me permitem, que nós já passamos a metade do estudo e eu ainda estou no primeiro parágrafo, vou ler o segundo parágrafo, não creais que o tédio possa atingir um ser que não vive senão pelo espírito e cujas faculdades todas tendem para o objetivo que sabe afastado mas certo o tédio não resulta senão do vazio da alma e da esterilidade do pensamento o tempo tão pesado para vós que o medis por vossos temores poeris ou as vossas frívolas esperanças não faz sentir sua marcha aos que não estão sujeitos nem as agitações da alma nem as necessidades do corpo ele passa ainda mais depressa para os espíritos puros e superiores que Deus encarrega da execução de suas ordens e que percorrem as esferas num voo rápido esse parágrafo aqui queridos amigos Aninha a Rose ou Brás grande Brás um abraço para você e a você querido amigo e amiga que estão escutando esse áudio em sua casa escutando no notebook ou no celular ou gravou no áudio como no MP no MP3 colocou no micro system ou no no equipamento do carro como alguns caminhoneiros nos contam que fazem nas estradas do Brasil vão escutando o evangelho e doutrina espírita e transportando aqueles aqueles recursos que vão chegar para a nossa felicitação nos nossos lares vamos refletir uma coisa esse parágrafo vem falar do tédio vem falar de aflições vem falar do enfado os espíritos vem nos dizer que o tédio resulta do vazio da alma há um há um tempo atrás nesta mesma noite nós falamos do amor como nutriente o amor como o pão da vida como se autoproclama Jesus eu sou o pão da vida como André Luiz no livro Nosso Lar define o amor como alimento das almas quando o espírito se projeta em luz amor ele automaticamente preenche o vazio da sua própria alma quando nos vinculamos com amor não cansamos o tédio não nos visita o cansaço o tédio o vazio visita as projeções da paixão o atendimento a sensação e a emoção nos leva a exaustão agora o labor no campo da virtude nas projeções do vero sentimento divino crístico alimenta preenche e faz com que a dinâmica da vida nos projete nos projeta aos altiplanos do desconhecido e a sensação é sempre do querer mais porque a alegria é transcendente é diferente da euforia e do prazer e do prazer da carne o indivíduo busca atender o prazer e ele se torna insaciável porque não há preenchimento não há proteção não há respaldo maior agora agora quando nós refletimos sobre a alegria do espírito a necessidade eterna de permanecer nessa condição e por isso o espírito se conscientiza que para que ele continue atendo alegria ele precisa de trabalhar de estudar ele precisa de investir ele precisa de estar em busca do que qualifica então aí a gente verifica porque que o evangelho segundo o espiritismo é um livro tão atual e tão próximo do nosso coração quantas centenas talvez milhares de vezes o seu coração o seu olhar não passou por exemplo pelo capítulo 5 do evangelho segundo o espiritismo intitulado o Cristo Consolador aquele texto a realeza de Jesus cada vez que nós lemos que nós sentimos que nós refletimos sobre aqueles textos a nossa alma se engrandece no Senhor e a cada momento a gente descobre uma coisa nova e a gente percebe que o voo para o autoconhecimento é uma tarefa eterna e para se autoconhecer nós temos que nos esforçar muito e trabalhar sobremaneiramente e isso tudo traz o que? a felicidade nos oferta paz a minha paz vos dou disse Jesus não vou lá dou como o mundo a dar capítulo 16 do evangelho de João nos recordamos agora não vou lá dou como o mundo a dar porque a paz do mundo é enganosa viu meu amigo que me ouve sabe que eu estou falando para você porque nós combinamos antes agora chegou o momento em que a mensagem é muito para mim e para você a paz do mundo é da facilidade é do menor esforço a paz dos céus é do ardor é do suor é do sangue é da lágrima bendita nós não estamos fazendo apologia que é o sofrimento ou a autoflagelação porque nós temos que lutar contra a dor tem que tomar o remédio nós temos que lutar pela reencarnação temos que fazer o tratamento cuidar da saúde nós temos que tentar qualificar até o fim a nossa relação não pode entregar para as baratas a plantinha tem que ser regada todo dia então se está difícil meu amigo não desiste vai até o fim faça o que você pode porque quem faz o que pode diz Emmanuel faz tudo agora ao contrário o coração a alma que se prende nas coisas da terra ele vai se entendiar por isso é que muitos relacionamentos acabam e acabam mesmo porque falta espírito falta alma falta ética falta compromisso falta casamento e quando eu falo casamento vocês sabem que nós nos referimos ao casamento com o projeto porque nós casamos com a vida nós casamos com as pessoas nós casamos com a nossa evolução nós casamos com os espíritos nós casamos com a tarefa e nós não podemos transgredir o casamento muitos pulam de galho em galho e nós respeitamos é uma coisa você cumprir a tarefa o ciclo fechar e você ser convidado para outros lances outros desafios é muito diferente você abandonar por irresponsabilidade é o que tem acontecido nesse mundo e é por isso que as casas espíritas muitas delas estão regurgitando de coração que estão pedindo suplicando ajuda por isso que os consultórios estão abarrotados pessoas precisando de ser ouvidas porque em casa nós não temos tempo para ouvir nós temos tempo para o futebol para o jornal tem gente que tem tempo até para o BBB da poderosa tem gente que tem tempo para uma série de coisas mas não tem tempo para ouvir ou até prestar atenção nas próprias necessidades sua nas necessidades familiares necessidade até do projeto da casa espírita na necessidade do projeto da sua própria profissão o projeto da felicidade em ter dia mesmo quanto aos espíritos inferiores o tempo está voando a velocidade assustadora Juarez então você vibra por nós aí quanto aos espíritos inferiores sobretudo os que têm pesadas faltas a espiar o tempo se mede por seus pesares seus remorsos e seus sofrimentos aqui a dor campeia quanto mais remorso quanto mais culpa mas o tempo se arrasta os mais perversos dentre eles procuram subtrair-se fazendo o mal isto é sugerindo-o então experimentam essa áspera e fugiria satisfação do doente que coça sua ferida e que não faça e não aumentar a sua dor há espíritos que vibram no mal e que dinamizam a dor como o nosso benfeitor aqui está dizendo eles ocupam seu tempo em promovendo a desarmonia existem espíritos que nos visitam no campo mental para dizer que nós somos uns pobres coitados para dizer para nós que nós não merecemos ser feliz aliás temos até alguns espíritas encarnados que falam que não merecemos ser felizes que nós estamos aqui para ajustar que nós estamos aqui para pagar conta nós estamos aqui para buscar felicidade agora nós aprendemos no próprio evangelho segundo o espiritismo que a felicidade plena na terra é utópica porque nós vivemos num mundo ainda distante dos mundos ditosos mas como falou numa música da década de 70 eu não vou declinar o nome do poeta para deixar vocês pesquisarem mas é uma música que fez muito sucesso o poeta diz assim felicidade não existe o que existe na vida são momentos felizes a turma antiga aí vai saber vai procurar vai pesquisar e outros já até mataram a charada mas existe realmente espíritos que se satisfazem em promover a dificuldade e muitas vezes amigos eles encontram ressonância na nossa invigilância nós temos que estar atentos com os pensamentos que batem os pensamentos que brotam no último parágrafo os pobres espíritos que não foram culpados se não pela fraqueza ou pela ignorância sofrem a sua inanidade o seu isolamento lamentam o seu envoltório terreno seja qual for a dor que lhes tenha causado revoltam-se e se desesperam até o momento em que percebem que só a resignação e uma vontade firme de voltar ao bem podem aliviá-los acalmam-se e compreendem que Deus não abandona nenhuma de suas criaturas nós encontramos então os espíritos os pobres espíritos que não foram culpados se não pela fraqueza ou pela ignorância e por isso sofrem a sua inanidade a fome a escassez então nós precisamos refletir nesse momento que caminhamos para a interrupção o final do nosso trabalho que aqui vem o benfeitor se referir àqueles que estão sofrendo no mais além como culpados que na realidade são culpados pela sua própria fraqueza e terem sucumbido diante dos desafios que se propuseram a vencer ou mesmo aqueles que sofrem por ignorar e aí vem aquela reflexão que a gente tem trabalhado ao longo do tempo nos nossos estudos doutrinários quando Jesus no capítulo oitavo de João no versículo trinta e dois vem dizer para nós do convite do conhecer a verdade para que a verdade liberte nós temos pensado e não sei se vocês vão dar razão para o nosso pensamento que o sofrimento que campeia na terra é pelo fato do homem ignorar as leis do progresso a misericórdia do senhor e os projetos de evolução que aguardam a cada um de nós dentro do mecanismo chamado vida nós nesse momento agradecemos de coração a oportunidade de estarmos refletindo com vocês sobre esse tema tão valoroso para todos nós porque se nós precisamos aprender um pouco sobre a ocupação dos espíritos muitos deles que trabalham numa velocidade incrível do pensamento não fazem questão de um tempo nem para descansarem porque o trabalho efetivamente é que fortalece e essa frase nós encontramos ressonância na doutrina espírita a partir da fala de Jesus quando no evangelho ele diz o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também os espíritos superiores portanto se alimentam se felicitam por operar os espíritos inferiores se regozijam muitas vezes por não fazer e aí a gente fica pensando naquela condição de adiar os compromissos mas a lei é equânime é justa a tarefa que nós postergamos fala Emmanuel a ela voltaremos amanhã talvez com mais dificuldades dentro da real necessidade que o aprendizado nos oferece mas existem aqueles espíritos que no mundo espiritual estão no aprendizado estão se preparando para voltar aqueles espíritos que estão no mundo espiritual nos ajudando como agora na sala quantos benfeitores estão nos abraçando felizes porque nós tiramos um momento pequeno para pensarmos sobre o nosso destino para verificar de onde viemos para entendermos o motivo dos desafios atuais quantos espíritos nesse momento nos abraçam saudosos aqueles que nos visitam no culto do evangelho e do lar que fazemos semanalmente o papai que se foi a mamãe saudosa o filho que partiu antes o esposo a querida amiga aquela companheira de todas as horas que foi antes aquele aquele irmão o outro companheiro que se foi de uma forma brusca mas não importa como foram estes espíritos voltam para nos abraçar para nos inspirar para continuar muitas vezes para nos amparar e a gente nem tem notícia e a ideia é que não tenhamos mesmo porque eles fazem isso no anonimato porque no mundo espiritual vamos entendendo que a vaidade é tola como o humano são os nossos sentimentos ainda que nos vinculam em coisas tão infantis tão poeris nesse momento existem espíritos que estão do nosso lado sem entender o que a gente está fazendo muitas vezes estão acondicionados ao nosso campo mental mas só essa possibilidade de orar de apaziguar isso reflete na estrutura psíquica deles não é mesmo como um cão que está aqui sentado ao meu lado acompanhando esse momento com os olhos fechados mas ele está aqui e eu não tenho dúvida que ele está captando dentro das possibilidades dele o ambiente espiritual que vai se formando embora ele está numa condição muito inferior às nossas e por isso temos responsabilidade sobre eles devemos cuidar devemos favorecer a evolução deles como favorecemos por exemplo as rosas que desabrocham no nosso jardim como estamos tentando favorecer para que a natureza continue sendo mãe expectante e não uma mãe agredida pelas nossas inconsequências nós estamos de alguma forma com as nossas orações contribuindo para um certo equilíbrio na nossa família esse momento queridos amigos é um momento de magnitude para todos nós e eu posso aqui concluir que se a gente aqui nesse espaço não aprendemos nada de novo esse momento para nós foi efetivamente importante para que a gente possa nos sentirmos como amigos como irmãos nos sentirmos como filhos de Deus um novo mandamento vos dou afirma Jesus que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado amando na terra nos céus no mundo espiritual seja onde for amando nós dignificamos as nossas ações amando nós semearemos a boa semente que há de frutificar no tempo de Deus porque no evangelho de João a gente aprende que nem todos que semeiam serão aqueles que hão de colher o que nós estamos fazendo agora em doutrina espírita é colher o que muitos semearam e nós podemos lembrar agora de Chico Xavier podemos lembrar de Ivone Pereira Caibar Chuta podemos lembrar de Bezerra de Menezes podemos lembrar de centenas de corações milhares de irmãos que vieram divulgar a doutrina espírita a partir do trabalho que Allan Kardec se tornou o grande codificador e nós estamos colhendo colhendo para o nosso regozijo colhendo para que nos tornemos pessoas mais confiantes mais firmes para que nos tornemos pessoas que possam falar da vida acreditando na vida levando esperança minimizando dor coparticipando da alegria contentes pelas aquisições dos semelhantes é tão bonito é tão belo quando o educador vê o discípulo crescendo se expressando e se tornando um candidato a novo mestre eis os projetos da educação foi mais ou menos o que Pestalozzi sentiu quando viu o seu discípulo Hipólito Leão Denizar Rivail crescendo substituindo e sendo preparado para novamente exercer o papel do apóstolo da verdade do precursor dos novos tempos é a vida meus queridos amigos é a rede amigo espírita que nos favorece esse reencontro e nós gostaríamos de por isso nessa noite se vocês nos permitirem abraçar de alma e coração o nosso companheiro José Aparecido aquele que se tornou o médium um instrumento do Ministério da Comunicação para que a rede amigo espírita pudesse visitar milhões de corações dentro desse projeto de divulgar a doutrina espírita e levar o evangelho para todas as partes do mundo como um dia fizeram os apóstolos Paulo de Tarso João Pedro tantos do anonimato dos tempos e agora compete a nós relembrarmos os exemplos destes contando as suas histórias porque eles efetivamente que são os representantes do Senhor mas como aqueles servidores de parcos recursos indigentes da espiritualidade mas sedentos de carinho agradecidos por tanto que temos recebido nós gostaríamos também de falar um pouquinho do evangelho e das possibilidades da vida e por isso aqui na sala estamos nos preparando como verdadeiros amigos e assim nós gostaríamos gostaríamos de interromper a nossa fala trazendo Maria Dolores através das mãos calejadas e iluminadas de Chico Xavier na poesia Oração da Amizade que está contida no livro Antologia da Espiritualidade agradeço Senhor cada afeição querida com que me destes a vida alegria esperança entendimento amor enaltece por mim a amizade que vem resguardar-me a fraqueza em caridade infinda sem perguntar porque não posso ainda entregar-me de todo a prática do bem ser louvado Jesus pela criatura boa que me escora em caminho estendendo-me paz reconforto e carinho toda vez que me encontra auxilia ou perdoa faz-me brilhar no mundo o olhar brando e perfeito que me tolera as faltas de hora a hora que me percebe o anseio de melhora e me ensina a servir sem notar meu defeito santifica na terra o ouvido que me escuta sem espalhar a queixa e as aflições que faço nos erros que cometo passo a passo nos meus dias de mágoa sombra e luta a brilhanta onde esteja aquele coração que me acolhe nos dons da palavra serena e nunca me censura e nem condena quando me vejo em treva e irritação recama de esplendor para a glória celeste a mão cuja bondade em júbilo proclamo que me socorre e ampara aqueles que mais amo no refúgio do lar que me fizeste a ti jesus meu pálido louvor pelo gesto mais leve e pequenino das santas afeições que me destes ao destino agradeço senhor a ti jesus meu pálido louvor agradeço senhor doua a a a a Legenda Adriana Zanotto